Eu não quero que a gente cheguei ao meu rosto! O que é que é que eu acho que é? Eu só quero que a gente cheguei a minha rosto! Tá para ir! Eu não quero que a gente cheguei ao meu rosto! Vai lá brincar. Vai lá brincar. Vai lá brincar. Vai lá brincar.